Fala galera, beleza? Bom dia! Balneário Camboriú, 7 de agosto, chovendo, frio, 15 graus. Estamos aqui indo para o negócio de rancadão, de... rancadão de quê? De canoa de pescadores. Chovendo, está bem feio o tempo. É, fecha de pescadores. Somo agora 11 horas e 7 minutos. Ó Malino, tem muita gente não, porque está chovendo muito, né? Agora deu uma diminuída na chuva. Mas está bem frio. Competição de pescador. Ou competição de peixeiro. Pescador? É, peixeiro. Vamos lá, estou indo lá na... É aqui na Barra Sul. Pertinho da... Aqui, ó. Pertinho aqui da... Do mole, do barco dos piratas. Bem pertinho. É a praia do sonho com a praia de Palma. Vamos ver se passa esse vídeo, né? Com essa música. Vamos ver se vai passar com esse microfone, essa música. Não sei, vamos ver se vai... Se eu tirar o tom todo, eu vou ter que botar o quê? Carro? Não está chovendo, não? Não. Não está garoando? Não. Agora não. Pertinho do meu tempo. Quer pegar? Não, está bom. É aqui, ó. Sim. Olhando de longe, parece um monte de formiguinha lá embaixo. Cinza, azul, azar... Deixa o contrato da cantor pra cantar pra areia, ó. É pra as aranhas? É? É? Tô lascado, então. Vai bater, gente. Não vou conseguir colocar esse vídeo não, mas vamos ver. Vou tentar. Não, mas aí que o pessoal vai escutar a minha voz. Escutar a sua música? Rema, rema, ponta bacana e rema. O pessoal quer ouvir a voz falar, né? Que a pessoa... Vamos tentar. Que vença o piroque, que vença o piroque. Quarta edição da Cacadona e Cacadona do Pernanagem. Já fizeram a volta na boia lá fora e vem só pra terra. Como que vamos? Ó. O pessoal tá preparando a canão espada. É a segunda a correr com a praia de Itacoara. Basta o meu. Vamos lá, rapazes. É festa que acontece na igualmente... Aqui, se você não dar uma olhada também, você vai despencar lá embaixo. Aqui, ó. Porque a galera ali aqui criou uma escada, né? Aí, ó. Ai. Vamos lá, rapazes. Vamos, pô. Ó o gás. Ó o gás. Vambora. Não dá pra ver nada, né, mano? É tudo bem. Aí, ó, pessoal. O pessoal que tá ganhando. Tá ganhando aqui, ó. Tá animado, hein? É... 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 Corrida de pescadores 15 graus aqui em Balneário Camboriú Garoando Vai começar a outra corrida Tá batendo ali um outro Vai ter que voltar, é isso? É, furou a largada, é isso? Vai ter que ir de novo Não sei o que houve ali Acho que furou o pneu do barco Furou o pneu Furou, furou o pneu Tem que trocar ali o pneu Pô, mas aquele ali é mais levinho Vai mais rápido É menorzinho Não tem como comparar Aqui lá vai ganhar com certeza É menorzinho Ainda tem um lá, um no Grandão Mais um cara que não faz nada Só fica falando Vamos, vamos Pesando o barco mais ainda O pequeno vai ganhar aí A situação Olha o galera aí É uma covardia, aquele pequenininho lá vai ganhar Porque ele é menorzinho, mas leve O outro é grandão Ainda fica um coroa lá no meio Pesado, sem remar nada Fica aqui, ó Olha lá Olha lá o pequenininho, disparou lá É menorzinho, mas leve, né? Não, aquele outro lá é enorme O outro é bem menor Olha lá o barco O que é isso aí? Não, não estou ao vivo Não, não estou ao vivo Não, ele é gravado É eu, mas é gravado Isso aqui eu vou jogar daqui a pouco Vou parar na central Para gravar a central O box aqui vai gravar a central Não dá para ver nada lá embaixo Não sei como o cara está voando com o drone Com essa chuva Vamos passar ali por trás da galera ali Porque só parada aqui não dá, né? Beleza Testabilizador igual o meu Parecido Não, esse aqui O outro que eu tenho em casa Para a GoPro Eu nem uso mais esse GoPro É o celular que facilitou bastante Não, mas o celular eu só uso Para fazer certos vídeos Eu uso mais a Pocket Sabe qual é a Pocket, né? Tem imagem melhor do que a GoPro, mano E estabilização E é da DGI? É da DGI É, eu tenho uns colégios dos Estados Unidos Que eles saem com a Pocket aqui Mão livre É, só que eu estou com problema De botar a Pocket aqui Porque fica fazendo muito barulho Da alça Sai tudo no áudio Tu vai Ela tem um áudio muito sensível, mano É legal Qual é o seu nome? É Peter Muniz? Peter Vamos embora, então Eu sou daqui Eu faço lives aqui Ah, que legal, cara Todo dia É, você é daqui ou não? Vamos lá É Eu que faço as lives da cidade Ao vivo Qual? O canal? Peter Muniz Só que agora eu não estou ao vivo não Estou gravando só Ô, boa sorte aí, cara Deixa eu dar uma pausa aqui Mas aí a galera, gente Aqui, ó Está garoando bastante Daqui eu vou lá para a central Vou fazer um novo vídeo Que vai sair também em tempo real Tá? Lembrando, é domingo Agora são 11h21 da manhã Está 15 graus Garoando bastante Balneário Camuriú É em tempo real, tá? Tempo real isso aqui, ó Tomara que passe o vídeo Tem tempo real Não sei se vai ter dias de trás Valeu, gente Um abraço Até daqui a pouquinho Tchau Tchau Então, vamos lá.